O pastel de japonesa, eu nunca comei, tô de japonesa, dizem que é pra fazer, eu nunca comei, eu tenho um cumpade, ele veio lá da Bahia, ele comia pastel quase todo dia, ele comia pastel, mais um pastel, mais um pastel, dizem que é bom, mas eu nunca comei, o pastel de japonesa, eu nunca comei, o pastel de japonesa, eu nunca comei, o pastel de japonesa, dizem que é bom, mas eu nunca comei, o pastel de japonesa, ele comia pastel quase todo dia, come de baiana, come de mineira, come de menino, mas pastel de japonesa, eu nunca comei, o pastel de japonesa, manda a Débora cantar pra você, mulher não pode com o serviço de roça, mulher não pode com o serviço de roça, paupi careta, nunca vi mulher pegar, paupi careta,nadenal, de etmekuim, o couro come, e ninguém vê, a mulher de hoje em dia, bota os homens a tremer, Meu palo de cabeça de olho lúdico Meu palo de cabeça de olho lúdico É, vocês são doidos É, vocês são muito doidos